Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita aqui do canal. Vou estar fazendo um pudim de milho verde. Se você gosta de pudim e gosta de milho verde, essa é a sobremesa para você. Vou começar então esse pudim fazendo a calda. Tem uma forma aqui de 25 cm de diâmetro. Eu vou fazer a calda diretamente nela. Vou colocar uma xícara de açúcar. Vou deixar esse açúcar ir derretendo aqui aos poucos. O açúcar já está caramelizando. Venho aqui e dou uma mexida. Assim que acabar de derreter aqui os torrões de açúcar, essa minha calda já vai estar pronta. E daí eu volto mostrando para vocês a cor que eu normalmente deixo essa calda. Agora que o açúcar derreteu totalmente, eu não quero um caramelo mais escuro que isso. Eu quero nessa cor bem bonita. Vou desligar o meu fogo e reservo. Agora enquanto a nossa calda esfria, eu vou bater o pudim aqui. Então agora no liquidificador eu coloco duas latas de milho verde e 400 ml de leite. Vou bater bem aqui até que desmanche bem o milho. Agora nós vamos peneirar esse milho. Tenho aqui então uma tigela. Vou precisar de uma peneira e vou estar peneirando esse milho todinho. Porque eu quero que esse pudim fique bem liso e bem leve. Passa bem aqui na peneira. Então vai sobrar só as pelinhas do milho aqui. Então ficou aqui somente o caldo do milho com o leite. Eu volto agora esse meu milho coado aqui para o liquidificador. Vou estar acrescentando uma caixa de creme de leite. Três ovos inteiros peneirados. Uma colher de sopa de amido de milho. Como vai bater bastante, você não precisa estar diluindo esse amido de milho. E uma lata de leite condensado. E vamos bater bem agora até misturar todos esses ingredientes. Depois que você bateu aqui por uns três minutinhos. Pego a minha forma com a minha calda. Vou estar despejando todo esse meu pudim aqui. Enquanto eu preparo aqui o pudim para levar ao forno. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. O forno tem que estar bem quente. Cubro essa forma aqui com papel alumínio. Então agora aqui eu tenho uma outra forma. Que eu vou assar esse pudim em banho-maria. Vou colocar um pouco de vinagre aqui. Para que não escureça essa nossa forma. Pode ser limão também. Vou colocar mais ou menos metade dessa forma de água já bem quente. Já fervendo. Isso vai adiantar o processo do cozimento do pudim. Agora eu coloco a minha forma dentro. E vou estar levando ao forno para assar por uma hora a 180 graus. Se o forno não estiver pré-aquecido. Nem a água quente aqui. Você vai levar de uma hora e meia a duas horas para assar esse pudim. Então vale a pena fazer dessa forma. Então meus amigos. Meu pudim ficou pronto. Eu tirei ele do forno. Deixei ele amornar um pouco. Levei para a geladeira. Então agora eu vou virar o pudim aqui. Para a gente ver como é que ele ficou. Então nosso pudim ficou assim. Muito bonito. Ele fica bem lisinho. Com sabor intenso de milho. Fica delicioso. Então agora eu vou cortar essa gostosura aqui. Para vocês verem como é que ele fica por dentro. Ele ficou um pudim bem liso. E com uma consistência muito gostosa. Muito boa mesmo. Vale muito, muito, muito a pena vocês estarem experimentando. E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto